Segue-se agora o par italiano que no programa curto ficou no 6º lugar, portanto a concorrer diretamente com o par russo que acabámos de ver, que trazia a 5ª posição do programa curto. Fizeram alguns erros no programa curto, vamos ver se aqui as coisas lhes correm melhor. Nicole Della Monica e Yannick Cocoon, eles são os campeões nacionais de Itália. Aplausos 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 Amém. 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 Lembramos que os elementos de grau de dificuldade superior executados depois do meio do programa têm um acréscimo na pontuação e, portanto, são naturalmente muitos atletas, neste caso os pares, que não me parecem satisfeitos com a prestação. Este é só o seu segundo ano em competições internacionais, o ano passado ficaram em sexto lugar, pois é, 104-16 passa a ser a sua melhor nota e a nível do programa livre são 16 décimas acima do par russo, agora vamos ver o somatório das duas provas. Cá está, pois o programa curto abonou então em favor do par russo, que fica à frente nesta fase, o par italiano então a ficar na segunda posição neste momento. Este é o rápido intervalo, já voltamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.